E aqui na EasyHelp você escolhe a sua configuração, escolhe o que você quer levar no pacote, eles vão montar com preço ótimo, inclusive financiamento, né, Rilmar? Exatamente, financiamento com a primeira para 60 dias e você leva o equipamento na hora, é a pronta entrega. E várias configurações, inclusive integrador de produtos Pentium para você com toda a qualidade aqui na EasyHelp. Exatamente. Vamos lá, vamos lá para o pacote? Esse daí é um 800 MHz, olha só, é um pacotão com impressor Lexmark Z22, com câmera de videoconferência, com mesa, cadeira, estabilizador. Está uma máquina magnífica mesmo, o preço dela está campeão, R$ 1.799 a vista, posso repetir? Pode, deve repetir, né, Rilmar? R$ 1.799 a vista, você pode financiar em 0 mais 24, R$ 127,44, leva agora a primeira para 60 dias. Olha só, e uma voltinha aqui, você vai encontrar várias configurações, o equipamento que você precisa para levar para casa ou para o escritório agora, aqui na EasyHelp com esse preço. Endereço daqui, vamos lá, Avenida Conselheiro Carrão? R$ 3.190, telefone 6942 4099 e Avenida Conselheiro Carrão, R$ 3.698, telefone 56318840 e a pronta entrega. EasyHelp.